É, rapaziada, muita, muita gente usa textura aí no Free Fire e tudo mais, mas cara, de textura normal já falei pra vocês que dá ban, já testei bastante e realmente não dá ban, tá bom, rapaziada? E cara, sobre textura angelical, tiofile, o que você acha da textura do banner angelical, mano? Bom, manos, é isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, ficou muito youtuber-team, né, bom, manos? Enfim, família, vídeo de hoje eu vou estar passando aí pra vocês, tá bom? Falando se dá ban ou não, textura do banner angelical e tudo mais, que cuidado que você deve tomar, se é da hora ou não, se o que serve, se os inimigos conseguem ver e tudo mais, beleza, rapaziada? Então, cara, no vídeo de hoje vai ser isso, beleza, mano? Muito foda, basicamente é isso mesmo, é só isso, é uma bosta, né, véi? Então é isso, rapaziadinha, vou estar aí tirando todas as dúvidas de vocês em relação a isso, beleza, doidão? E texturas que não sejam skin mesmo, né, que sejam banner e tudo mais e esses negócios, rapaziada, emote. E, cara, vou tirar todas as suas dúvidas entre isso aí e vou estar disponibilizando aqui, tá bom, o link pra você estar baixando, tá bom, rapaziada? Mas, eu recomendo você assistir todo esse vídeo antes de você estar baixando aí, senão você vai estar fazendo merda! Desculpa gritar, eu acho que eu me equivoquei aqui um pouquinho, enfim, rapaziadinha, deixa o like lá ainda, não, bora bater aqui nesse vídeo uma meta de 2 mil likes, não, tô brincando com os canais que tá falhendo, bora bater 200 likes aí, tá bom, rapaziadinha? Deixa o like aí, eu sei que vocês conseguem, tá bom, rapaziadinha? 200 likes e é isso, tá ligado, meu parceiro? Desafio do like do vídeo de hoje, você tá deixando o like aí, rapaziada, com a orelha, se você conseguir, comenta aqui embaixo que você conseguiu que eu vou estar tentando responder seu comentário, beleza, doidão? E também comenta com o seu celular, porque assim fica mais fácil de trazer dica aí pra ele e tudo mais, trazer sensibilidade pra você e essas coisas tudo, tá bom? Fica muito mais fácil, então comenta aí embaixo já e tá, aproveita e se inscreve aí também, tá ligado? Tem que se inscrever porque quando eu postar esse vídeo você não vai perder, né, doidão? Você tem que pensar também, né, se inscreve pra você não perder os vídeos quando eu postar os vídeos mais focados no seu celular e tudo mais, entendeu? Então se inscreve aí nessa bagaça e bora lá, família! Bom, algumas texturas aí no Free Fire e Tropinha aqui, além, mano, de skins, né, mano? Existem também aí texturas de emotes, né, rapaziada? Textura de armas, texturas de banner, de avatar, texturas de mochilas, tá ligado, rapaziada? De pranchas dentro do Free Fire e, cara, tudo isso aí, rapaziada, eu não vou mentir pra vocês, é um negócio um tanto quanto perigoso, tá bom, doidão? Porque é o seguinte, rapaziada, existem texturas de camiseta de time, por exemplo, mano, Que você simplesmente só substitui a cor da camiseta e tudo mais, tá ligado? Você não mexe em 3D, tá ligado, rapaziada? Você mexe só na cor do 2D, entendeu, mano? Então, cara, como assim que o File 3D, rapaziada, é quando você muda a forma, tá ligado? Por exemplo, você pega uma mochila padrão do jogo e coloca ela, faz ela virar a mochila do ovo Eu não sei se vocês entenderam, rapaziada, mas basicamente esse tipo de textura é o tipo de textura que modifica ali o 3D, né, mano? A parte 3D modifica o formato da skin, tá ligado, rapaziada, da mochila e tudo mais E, cara, isso daí, tropinha, tem sim um risco de estar dando ban, tá bom, rapaziada? Isso aí, na verdade, tem um risco muito grande de estar dando ban se você modifica aí a parte 3D da sua textura, tá bom, rapaziada? Só que, cara, se você modifica isso aí na pasta OBB do jogo, mano, que é a maioria das vezes, na maioria dos casos é isso que acontece, né, mano? Na pasta OBB, lá, você clica em Android, depois na OBB, olha, tem data e tem OBB, né? Eu tô gaguejando aqui, mas tem data e a pasta data e tem a pasta OBB A pasta data é onde normalmente a gente costuma colocar as texturas Normalmente essas texturas aí, rapaziada, que modificam para o formato do negócio, você coloca na pasta OBB Que é o quê, rapaziada? É a pasta online do jogo, é onde os inimigos vão poder ver sua textura, tá bom, doidão? Isso daí, tropinha, tem sim um grande risco de dar ban, tá bom, doidão? Porque a Garena consegue identificar isso, doidão Agora, por que que textura comum não tá dando ban, rapaziada? Porque a gente coloca na pasta data, onde que é a pasta offline do jogo É onde que a Garena não tem acesso, é onde os caras que podem hackear o servidor, mas não vai ter acesso Não vai conseguir chegar a essa pasta, entendeu? Digamos que, tipo, a Garena tem acesso a tudo da pasta OBB Mas não tem acesso a nada da pasta data, tá ligado, rapaziada? Então, mano, na pasta data aí, a textura que se você colocar lá não vai tá dando ban, tá bom, rapaziada? Mas se você coloca uma textura ali Que, mano, modifica ali a parte 3D do jogo Pode sim correr risco de tomar um banzinho, tá ligado, rapaziada? Mas eu acho muito, muito difícil mesmo, beleza? Mas enfim, tio Fire, a textura do ban energilical e tudo mais Vai tá me dando ban, vai tá oprimindo meu canequinha A Garena vai tá roubando minha conta pra ela só porque eu gastei vários diamantes na minha conta Rapaziada, é o seguinte, doidão É... calma, 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 calma Você falou que gastou vários diamantes Ou você pensou assim, não, eu nunca gastei diamantes Então, mano, se você não gastou diamantes, rapaziada Você sabia que com 100 reais, mano, aí dá pra você comprar até 4.000 diamantes no Free Fire Ou se você comprar em cartão mensal, dá pra você comprar até 7.600 diamantes, rapaziada Aí você sabe, é muito diamante, né, doidão? Então, cara, faz o seguinte, mano Se você quiser ganhar aí 100 reais pra tá comprando esses diamantes tudo aí Baixa esse aplicativo que tá aí na tela, rapaziada Pelo link que tá aqui na descrição, tá bom, doidão? Você baixou nele pelo link que tá na descrição Você já entra no aplicativo ganhando dinheiro, tá bom? E ele tá com uma promoção lá que você ganha 1 milhão de Kawai Golds, tá bom, rapaziada? Você ganhando 1 milhão de Kawai Golds, você pode trocar aí por 100 reais, tá bom, rapaziada? Até 100 reais por semana, doidão Então, mano, baixa aí que, imagina, você ganhar, tipo, cada semana aí A cada 7 dias você ganhar 4.000 diamantes Ou se você comprar em cartão mensal, 7.600 diamantes É muito dinheiro, né, rapaziada? Então, mano, baixa aí pro link que tá na descrição que você não vai se arrepender, beleza? Enfim, finalmente, vamos lá, né, rapaziada? Cara, textura do banner angelical da Ban ou não, tio Fire? Rapaziada, é o seguinte, doidão, ó Primeiramente aqui é uma coisa meio óbvia essa pergunta, né? É uma coisa meio óbvia que eu vou responder, rapaziada Bom, se eu deixei aí, mano Se eu falei no início do vídeo que eu ia deixar o link na descrição pra vocês Da textura e tudo mais Se eu achar, se eu não achar também não vou deixar, não Mas se eu falei, rapaziada Se eu falei, doidão, é óbvio que textura do banner angelical não dá ban, tá bom, rapaziada? E é óbvio que eu testei também, tá bom, rapaziada? Porque eu não quero ver ninguém tomando ban por minha causa, tá ligado? Então, eu testei realmente não deu ban, tá ligado, rapaziada? E tudo mais, mano Por que, rapaziada? Porque, mano, não é um negócio 3D, tá bom, rapaziada? Textura de banner angelical não é um tipo de textura que você precisa colocar na pasta OBB pra funcionar, tá ligado, rapaziada? Você só precisa colocar lá na pasta data mesmo Que vai modificar só pra você, tá bom? Mas, cara, de outro ponto de vista, rapaziada Dá pra você colocar aí textura do banner angelical É só pra você fazer uma printzinha mesmo Mandar pros seus amigos zoando Ou, rapaziada, pra você fazer um vídeo, tá ligado? Fazer aquele famoso título Uau, virei influenciador da Garena Free Fire Eu já não ia virar, rapaziada Eu já acho difícil eu virar já, né, mano? No meu canal principal A Sagarana é descobrir esse canal aqui Que eu faço vídeo de textura e recomendo textura pra vocês Aí que eu não pego um influenciador mesmo Mas, enfim, rapaziada Só pra você quiser fazer vídeo, tá bom, mano? Que vale a pena você fazer essa textura, não? Ao meu ver, tá ligado? Porque se os inimigos não podem ver, rapaziada Tá ligado? Tipo... Pode ser que eu tenha até colocado no título aí Que os inimigos podem ver e tudo mais Mas, rapaziada, não, tá ligado, mano? Os inimigos não podem ver textura do banner angelical E tudo mais, tá ligado, rapaziada? Eu não recomendo, tá ligado? Eu coloco bagulho chamativo pra vocês Mas eu falo a real mesmo, tá ligado, rapaziada? Faça um clickbaitzinho de leve Faça, mas pelo menos eu não minto aqui, né, rapaziada? Textura que os inimigos podem ver, rapaziada Acaba dando ban, beleza, doidão? Então, toma um cuidado com isso aí, beleza, rapaziada? Pode estar ocasionando no seu ban Então, toma muito cuidado E, mano, textura, tropa, do banner angelical Não altera em nada, tá bom, mano? Não altera em nada 3D, rapaziada Normalmente... É... Normalmente não, né, mano? Novamente, assim como as texturas normais Camisa de time e tudo mais Altera apenas, rapaziada É aí a sua textura Tipo, a sua camiseta em si, tá ligado, tropa? As cores da sua camiseta Realmente é só a textura, tá ligado? Não é um mod que vai modificar a sua skin, tá ligado? É uma textura, rapaziada Realmente é textura Textura, mano O próprio nome de textura Vem de, tipo, você modificar lá um texto e tudo mais Tá ligado, rapaziada? Modifico um texto lá nos arquivos do jogo E meio que isso muda a cor das skins e tudo mais Do jeito que você coloca e tudo mais Eu não sou muito bom, assim, de programação Mas eu entendo mais ou menos, tá ligado, família? E, cara, basicamente, ao meu ver é isso, rapaziada Textura não dá ban Até porque eu já tô usando aí Faz 3 semanas Vai fazer 3 semanas aí que atualizou o Free Fire, mano E, cara, não deu ban ainda, tá ligado? E muito provavelmente não vai dar, tá ligado, rapaziadinha? Então, mano, fica tranquilo, tá ligado? Fica suave aí, pode usar textura, tá bom, mano? Garena, por favor, não escuta isso Porque senão vai comer meu canequinho, né? Porque eu sou... Eu quero ser influencer nessa miséria Eu quero ser influencer, meu parceiro Eu quero ser influencer, senão eu vou usar textura E vou falar que eu virei Então, tô nem aí Rapaziada, é isso Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Beleza, doidão? De coração, deixa seu like aí Se inscreve se isso aqui realmente tirou alguma dúvida sua Ou se o link na descrição te ajudou Beleza, doidão? Se isso aqui tiver uma senha, tropa Esse arquivo aqui e tudo mais Eu vou estar colocando aí na tela Mas, provavelmente, não vai ter senha nenhuma Beleza, mano? Enfim, rapaziada Tamo junto, é nóis Valeu, falou e fui!